Aí você, quando eu terminar de falar sobre o slide, você tira. Assim, eu não estou dizendo o tempo todo, bota, tira, bota, tira. Ok, já estamos ao vivo. Ok. Bom, então, boa noite. Vamos começar hoje outro encontro sobre a leitura do Seminário 12. Eu vou continuar falando um pouco mais sobre a temática que comecei o primeiro encontro. Bom, apenas para lembrar, havia apresentado naquele momento uma das fases, as chamadas, uma das fases da operatória epistêmica para poder abordar os problemas cruciais da psicanálise e não do psicanalista, sim, e que basicamente era a exclusão de certas posições falsas sobre o real. Trabalhamos três posições, a experiência do psicanalista, a psicologia do desenvolvimento, especialmente a de Piaget, e o macro e microcosmos. Todas elas se caracterizavam, sim, por colocar a alma, a psiquis ou o cérebro antes do discurso. E, bom, então, a alma, a psiquis e o cérebro. Não fugimos a nenhuma polêmica, nenhum debate. O único debate que a gente escapou e vai escapar é sobre a alma do artista, sim? Eu não falei da alma do artista, aquela que o nosso querido Gilberto Gil disse assim, né, subo nesse palco, minha alma cheira talco, como o bumbum de bebê de bebê. Bom, não sei o que lhe aconteceu a Gil, mas a gente, nessa alma, não vai entrar com o debate. Todas as outras iluminaram possíveis debates e polêmicas. O Felipe Gurgel tinha assinalado muito bem que poderíamos pensar em nosso trabalho de leitura, de também estar atentos à inclusão, os critérios de inclusão das posições de verdade, das posições verdadeiras sobre o real para a psicanálise. Ele tinha identificado o número e eu havia também mencionado a topologia, sim? Ou seja, isso se pode dizer de uma maneira mais prática, que é que se nossas intervenções cotidianas, nas análises que conduzimos, para que elas saiam da lógica da prestidigitação das almas, tem que contar com a estrutura do real que oferece a topologia significante. Ou seja, se podemos atender de forma online e responder a uma demanda social atual, não é por ser mais ou menos sensíveis ao contexto social, coisa que o analista não é a figura mais sensível ao contexto social, mas pela estrutura bidimensional de nosso sujeito. Nessa mesma perspectiva, vou avançar na segunda fase, que era a operatória epistemológica sobre similitudes e diferenças com as outras ciências e disciplinas. Pode colocar o primeiro slide, Fauci, se você quiser. eu já tinha mencionado essa citação, que está na página 4 da aula 2, que ele diz, se estas fórmulas... Talvez, Fauci, você pode colocar rapidinho só o último slide e depois voltar ao primeiro, se não vai pedir muito. Pronto. Se estas fórmulas... Se está referindo a estas fórmulas que vocês estão vendo aí, todas as fórmulas da relação significante... Agora sim, voltemos à citação primeira. Se estas fórmulas, pontos de apoio a partir dos quais se pode fazer a série das diferentes formulações, interrogações contemporâneas, seja do linguista, psicolinguista, psicólogo, do estrategista, do teórico dos jogos, o termo que eu adianto, em primeiro lugar, o significante representando o sujeito para outro significante, tem em si mesmo algo exclusivo que lembra a tentativa de traçar outra via enquanto ao estátua a dar a tal ou qual nível concedido do significante. Bom... Então se entende a operatória? La GAM é uma operatória absolutamente... válida para toda a epistemologia do século XX, que é comparar uma disciplina com as outras. La GAM, pela via da relação significante, está fazendo uma comparação, no nível do significado, sobre diferentes interrogações ou diferentes status desse nível de significado para as diferentes disciplinas. Ou seja, se pode comparar. Assim como na vida social a gente sabe que não é bom comparar, assim nos dizem, as comparações são odiosas, e só tentando regular as intrigas e as brigas imaginárias cotidianas, na ciência se compara. Para saber e precisar do teu objeto, das metodologias, do sujeito, você se compara com outras disciplinas, com outras ciências para poder estabelecer, entre outras coisas, onde você está, por exemplo, entre a tensão religião e ciência. Ou seja, não há nada em si que diga que algo é ciência. Isso é fundamental para o que a gente pode avançar no debate. Então, a similitude, o processo de similitude e diferenças, você vê que La GAM não faz uma similitude com a medicina baseada em evidências. La GAM inclui, como fazendo parte das relações significantes, a teoria dos jogos, o psicólogo, o linguista, mais na frente vai acrescentar a literatura, e em outros textos, como a instância da letra, também trazerá a política, a economia, a publicidade e a propaganda, por exemplo. Todas, assim como a psicanálise, trabalhando, organizadas em relação à lógica significante e dentro do campo do significado. Vocês têm um texto que abre o ensino de La GAM, Função e Campo da Palavra e da Linguagem. Agora, bem, essa é a similitude, mas La GAM disse que vai traçar uma via particular, e então vai ser a diferentes interrogações sobre esse campo, esse nível de significado, campo do significado, como chamam aqui. Diferentes interrogações, diferentes explorações desse campo. É o que Fauzi fez a quarta passada ao perguntar ao nosso convidado, quase desesperadamente, qual é o teu sujeito? Ele perguntava é singular, é particular, é sociológico, é psicanalítico, é histórico, é psicológico? sim? Porque Fauzi percebia uma certa oscilação nas definições e nas precisões desse sujeito. Então, são diferentes interrogações. Estamos todos no mesmo campo, mas são diferentes interrogações. Sim, então La GAM pretende traçar uma via particular. essa via particular foi rejeitada, vocês sabem, foi rejeitada pelos psicanalistas da época, porque não aceitaram a interrogação dentro do campo da linguagem e a função da fala. Eles preferiam falar na época de relação de objeto, construção da realidade, de pulsões, instintos, de vida, de morte. e hoje é rejeitada pelo paradigma da naturalização do gosto. Sim? Mas, é a via que La GAM está propondo e a via que, me parece, podemos dizer que a Paula segue para poder interrogar nossa experiência e nosso sujeito. Então, pouca gente segue a La GAM nessa via, mas, mesmo assim, não é uma viagem apenas de La GAM a reconhecimento de intelectuais de Fuste sobre essa via. Por exemplo, no segundo slide, temos o reconhecimento que faz Paul Ricoeur dessa via que La GAM apresenta. Pode colocar o segundo slide de Fausi. O livro é do ano 65, Freud, Uma Interpretação da Cultura. O Paul Ricoeur diz, é esta nova abertura para o conjunto do falar humano, aquilo que quer dizer o homem desejante, que dá à psicanálise o direito de participar do grande debate sobre a linguagem. Então, bom, duas coisas aqui. Temos, a princípio, o problema diagnosticado por Alfredo no ano 65, ano do seminário que estamos trabalhando, na França, Lacan era mais famoso que os Beatles tomavam a habilita com Jacobson, com Lévi-Strauss, tinha escrito há mais de 10 anos função e campo de linguagem da palavra, e o camarada Ricoeur atribui a relação de homem desejante, de sujeito desejante e a linguagem a Freud. Freud, uma Interpretação da Cultura. Problemão. Onde Ricoeur leu em Freud isso? Estava na França, deveria ter escutado a Lacan para poder fazer essa interpretação. Digo, já tinha feito a Lacan. E a segunda coisa, que aí sim podemos dizer que é muito interessante, que Ricoeur é utilizado hoje em dia pelas ciências sociais para fundamentar a cientificidade das suas análises de resultado das pesquisas que levam adiante. e esse cara que é utilizado, essa hermenêutica de Ricoeur que é utilizada nas ciências sociais atuais é o que reconhece o direito à psicanálise de participar nesse debate. De participar nesse debate e que tem feito uma abertura nova para o conjunto do falar humano. Não é pouca coisa. Então, valeu, velho. Então, eu lhes pergunto que outra coisa faz Lacan quando o debate nesse seminário e em tantos outros, mas neste seminário com a gramática de Shomsky com o nome próprio dos linguistas. que outra coisa faz se não participar desse grande debate? Ricard disse isso no 65, mas Lacan já tinha dito de mil e uma formas, mas muito claro no seminário 9, o ano passado, sim, no seminário 11, página 19, Lacan disse que na verdade Freud descobre o inconsciente a partir de tratar histéricas, mas que na realidade o que ele descobre são as relações do desejo com a linguagem. O nome desejante, introdução, uma abertura no conjunto do falar humano. Sim? Lacan aqui redefine, a meu ver, da maneira mais precisa do que se trata a psicanálise. Redefine, porque não é assim como Freud entendia. Sim? E o faz perante a sua pergunta, não sei se vocês lembram, que era a pergunta dele, a pergunta de sempre, que é a psicanálise. Então, se pode dizer que para Lacan uma das formulações possíveis a psicanálise é a disciplina que trata de lucidar as relações entre desejo e linguagem. Agora, bem, temos algumas dificuldades para elucidar essa relação e me parece que o problema crucial é saber se se pode elucidar essa relação de um modo científico. Alguma dessas dificuldades, eu vou mostrar o problema, vou tentar organizar da melhor maneira, formular da melhor maneira o problema. Vou mostrar algumas soluções ou alguns caminhos possíveis, mas não vou percorrer em detalhe. Algumas das dificuldades, alguns desses problemas cruciais, a gente viu isso na minha primeira fala, que era a posição sobre o real e a experiência do psicanalista, entre tantas outras. que poderíamos dizer. Agora, há outra vertente que hoje vou querer percorrer, que é a vertente de que a dificuldade, o problema crucial de estabelecer essa relação entre desejo e linguagem de uma maneira científica, quer dizer, entre outras coisas, discernir de uma maneira precisa, objetiva, formalizada, com certa possibilidade de transmissão, o sentido, o desejo, o sujeito no campo da linguagem. Pode colocar o próximo slide, Fauzi. Eu vou mostrar primeiro como ele identifica esse problema no seminário 11. Depois vou passar ao 12. Me parece que é bom ver como Lacan em diferentes momentos reorganiza esse problema, como ele o faz de diferentes maneiras, não só porque nos permite ver que Lacan na verdade não é um, dois, três, vinte Lacan, senão que vai sempre se organizando o seu pensamento em funções de melhores redefinições do mesmo problema. se não também porque, bom, às vezes eu disse, a gente reconhecer que eu disse de diferente maneira faz que alguma vez talvez consigamos entender alguma coisa. eu vou tentar pegar a parte mais intuitiva de como está circunscrito esse problema do seminário 11 e a parte mais formal, teórica, abstrata, vou deixar para comentar no seminário 12. Então, ele começa dizendo no seminário 11, página 26, o inconsciente estruturado como uma linguagem, modelo combinatório e pré-subjetivo que dá o status ao inconsciente de algo qualificável, acessível e objetivo. Sim? Então, eu quero que vocês percebam nessa primeira definição que as palavras são pré-subjetivo, qualificável, acessível, objetivo, claramente e a risco da leitura, vocês podem me contestar, está marcando um carácter de certa cientificidade. Sim? A vez passada, dissemos que ele criticava a comunidade analítica porque não conseguia fazer passar seu descobrimento dentro dos códigos da comunicação científica. Sim? Pré-subjetivo, acessível, objetivo. Agora, bem, ele diz isto, mas também a outro plano do inconsciente, outra dimensão, outra maneira de fazer corte sobre essa experiência, que basicamente a nomina como de fragilidade ontológica do inconsciente evasivo ou esvanecente ou com uma estrutura causal não captável mediante a lei, a lei das ciências naturais. E utiliza aí para referir essa estrutura causal os termos de ânsia, tropeço, perda, descontinuidade, ruptura, fenda, e finalmente trabalhará sobre o conceito do traçonário. Mas não me importa tudo isso, não é um trabalho sobre o Seminário 11, apenas eu quero ir salientando a dificuldade, como Lacan vai trabalhando sobre a dificuldade de nosso descobrimento. Como essa dificuldade é difícil, evanescente, com fragilidade ontológica, para ser pensada dentro do termo científico. O que estou chamando hoje o problema da cientificidade do sujeito de Dessouche. Para ter uma ideia bem mais intuitiva que isto, vocês podem se arremeter à história da psicanálise. A psicanálise nasce, vamos assim dizer, um pouco desacreditada, para utilizar um dos termos de uma das nossas conversas aqui, prévia a aparecer aqui no YouTube. Nasce desacreditada porque nasce muito colada da experiência da histérica. e a histérica na época estava marcada como um engano. Falo na época porque hoje não existe mais a histeria dentro do campo da psiquiatria ou da psicologia. Antes estava desacreditada e agora está desaparecida. Temos um problema maior do que a psicanálise tinha na época. nasce marcada com o signo do engano. Por quê? O que se tratava era se a histérica era a possessa ou se estava mentindo ou se o sintoma conversivo era real ou era uma farsa. Mas esse campo que habilitou a histeria e que Freud seguiu, ou seja, a exploração, a interrogação psicanalítica, é um campo complicado porque não pode deixar a verdade por fora da própria relação transferencial ou da própria relação entre sujeito e objeto. Não há garantia, não há Deus, não pode deixar a verdade como faz o cogito cartesiano e a partir daí a relação científica no outro, garante da certeza. Um outro que garanta que não há engano. A segunda citação que aí está nesse slide diz assim, nós sabemos graças a Freud que o sujeito do inconsciente se manifesta que isso pensa antes de entrar na certeza. Temos isso no colo. É mesmo este o nosso embarazo. É um campo a que não nos podemos recusar quanto a questão que coloca. Você entende, né? estamos dentro do campo da significação, campo significado, disse Lacan na primeira citação. Temos acesso à objetividade da combinatória do inconsciente estruturado como um linguagem de forma pré-subjetiva, mas não podemos utilizá-lo, não podemos interrogar-lo como o faz a ciência que se constitui a partir do cogito cartesiano, por exemplo, como faz Humberto Eco para pensar a semiótica na comunicação. Não podemos partir do princípio de igualdade ou de identidade tão cara à ciência que no campo da comunicação seria reformulada como o outro no mente. A semiótica parte dessa premissa que a mensagem que formula o que é formulada é idêntica àquilo que se pensa e é idêntica àquilo que se recebe. Em todo caso, se não é idêntica àquilo que se formula, aquilo que se recebe é porque no meio há processos físicos que pode ser por um barulho, que pode ser perder alguns bits no caminho e bom, mas excluem a possibilidade que o locutor minta. E nós não. não podemos partir dessa premissa. Partimos do contrário, da premissa contrária, de que o sujeito se manifesta antes da certeza de ser a campo, que quer dizer que o outro pode mentir dizendo a verdade ou dizer a verdade mentindo ou que pode enganar o outro que seria a experiência da neurose. Então, o problema assidito de nosso campo é que a verdade do desejo está marcada pelo engano e que não podemos colocar a sua garantia por fora da relação sujeito ou outro. Bom, passamos agora ao seminário 12, como Lacan introduz este problema da cientificidade do sujeito no seminário 12. Pode colocar o slide, dele. Bom, ele vem falando dos conceitos do seminário 11, como ele trabalhou os conceitos do seminário 11, ou seja, de transferência, pulsão, inconsciente e repetição, e disse nenhum deles, desses conceitos, tem sido verdadeiros conceitos, não tenho conseguido fazer com que se sustentem, mesmo que os tenha tornado rigorosos, respeito a nenhum referente, ou seja, mesmo que tenha tornado rigorosos os conceitos, ele não pode terlos, não os pode, não pode, não fez com que se sustente a respeito de nenhum referente, sempre, de alguma maneira, o sujeito que aporta esses conceitos está implicado em seu discurso. Você entende outra vez o que estava falando antes? não há possibilidade de colocar o referente aquilo que está por fora de uma determinada lógica, e não pode colocá-lo esses conceitos por fora, enlazá-lo a algum referente por fora desses próprios conceitos ou por fora do próprio sujeito que estava falando de ser la carne. Retenham o conceito de referente que vai ser o que vamos abordar hoje como o nó do problema. Toda ciência deve poder esclarecer o que é seu objeto. Concordamos. É certo que o objeto, para ter seu valor no latim do que se serve tanto, se chama subjetum. Na psicanálise, é precisamente do sujeito que se trata. aqui, nenhum deslocamento é possível para fazer dele um objeto. Bom, outra maneira então de formular a dificuldade da cientificidade do sujeito da psicanálise. Aqui, a maneira de formular é a dificuldade de fazer dele, do sujeito, um objeto. Ou também a dificuldade de ligar os nossos conceitos a um referente. Aí sempre aparece a função do sujeito. Isto não é exclusivo da psicanálise. O maravilhoso é que Lacan o pensou no ano 65, porque as ciências sociais atuais de poucos anos se debruzam sobre o problema da neutralidade do pesquisador. Ou seja, que a valera do envelhecimento da psicanálise não ocorre. No 65, o problema é que ocorre, porque os psicanalistas não nos perguntamos estas coisas e nem debatemos estas. É Lacan que fazia. Mas bom. E além do mais, Lacan diz nessas páginas aí que a lingüística também tem o mesmo problema. Só que ela, diz Lacan, consegue resolverlo mediante um esforço de formalização onde consegue excluir ou reduzir o sujeito. Consegue tornar o sujeito um objeto. Mas que está com o mesmo problema. Via formalização consegue resolverlo e Lacan diz para a psicanálise se é diferente. Isto é impossível porque estamos embarazados. Temos no nosso colo esse problema do sujeito. A psicanálise se encarga de interrogar esse engano. Quando alguém lhe diz eu estou mentindo, eu minto um lógico gramatical lhe diria isso é inválido para poder pensar a lógica gramatical. É o que faz Xomsky agora vamos ver isso. E nós diremos não. Nós entramos nessa searça. Esse é nosso campo. Nós excluímos o sujeito e lidamos com o engano da histeria com a verdade que se articula nessa mentira de eu minto. Nós procuramos reduzir o sujeito numa linguagem objetiva ou numa adequação que corresponda a uma realidade seja exterior ou interior. Isso é o que fazemos todo dia. Está dito de uma maneira teórica formalizada mas é o que vocês têm quando vem uma clínica do casal e tem a discórdia dos discursos de um de outro ou quando atende um adolescente e o adolescente diz minha mãe que é insuportável e ele diz que ele não lhe contou tal coisa. Com essa função da linguagem do engano da verdade e da mentira que está se passando nessa discórdia a gente não faz uma adequação ou uma redução do sujeito. Trabalhamos essa discórdia ou trabalhamos por aí. Acontece a mesma coisa com um paciente só. com um parleto só. Eu disse isso mas não é isso ou depois te disse outra coisa. Seria a emissão de sujeitos para trabalhar por exemplo como o Lacan trabalhava no seminário na injeção de Irma. Aí falava emissão de sujeito depois foi emissão de outra idade. Não há só um sujeito. Era também. Lacan disse que a linguística resolve isso via formalização que não se pode excluir para psicanálise o sujeito mas que ele não vai retroceder na formalização. Só que o problema isso que estou tentando iluminar o tempo todo de diferentes maneiras espero ser ter sucesso nessa tentativa só que o sujeito só que o que nós temos que formalizar é o sujeito sem excluir o qual é bastante problemático sem torná-lo um objeto. E aí então como se define o sujeito temos que começar a definir de alguma maneira. No seminário 12 dá duas definições muito interessantes deste sujeito problemático que tentará formalizar sem excluí-lo num objeto. Duas definições ele vai dizer o sujeito em última instância em última análise não é nada mais que então sou se lembram do cogito cartesiano logo sou então sou don jesus e aí onde o sujeito diz o sujeito é aí onde se don jesus então sou se desvanece sobre o sentido o sentido faz desaparecer como ser não vou entrar muito nisso é uma definição um tanto complexa mas depois teríamos que trabalhar porque todo seminário ou todas as próximas aulas e mesmo nestas aulas as quatro primeiras aulas que estou abordando trabalha esse problema que vocês já estarão percebendo do recobrimento a topologia a topologia e a questão do nome próprio estão inseridas para trabalhar esse problema e como o sujeito se recobre ou como o ser fica desvanecido recoberto no próprio sentido de dizer eu sou ou então sou entende? já não é sentido perder a condição de ser e ao mesmo tempo adquire é um problema e a outra definição que dá do sujeito desse nível particular que Lacan quer interrogar no campo do significado no campo do sentido diz assim o sujeito da psicanálise é a perda que se produz quando a linguagem tenta em um discurso dar razão de si mesma ou seja quando tenta fazer o bucle quando tenta fazer o laço de o circuito retroativo de se explicar então sou aí se produz uma perda de Lacan e nosso sujeito concerne ao ponto x ao buraco da linguagem então o sujeito da psicanálise definido aqui no seminário 12 por Lacan é buraco da linguagem ou ponto x donk jesuiz onde o sentido o faz desaparecer como ser recobrimento e então chegamos ao trabalho que Lacan faz sobre a frase de Chomsky que está no livro de estruturas sintáticas sim um livro do 57 e que ele coloca você pode colocar no slide se quiser essa frase de que é extraída do livro de de Chomsky onde Chomsky encontra que essa é uma frase gramatical esse é todo o argumento de Chomsky que essa é uma frase gramatical mas sem significação porque se não é gramatical que não tem significação não é nenhuma descoberta muito interessante o que resultava interessante para trabalhar a Chomsky é que sendo gramatical não tem significação então percebam como Chomsky também avança na relação significante intentando estabelecer diferentes níveis status do sujeito linguístico em função de uma diferença entre significação e gramática pois bem vocês se lembram então que eu introduz há pouco tempo a ideia de que Lacan disse bom a linguística consegue reduzir e excluir o sujeito ou torná-lo objeto a psicanálise não e é isso que está denunciando em Chomsky Chomsky faz isso e ao dizer que não tem significação está reduzindo excluindo o sujeito e pode fazê-lo é para isso que ele coloca isso e vocês vão ver que também há uma referência insistente de Lacan em todas essas primeiras quatro aulas sobre Dante o poeta italiano e isso é para salientar do jeito que Lacan faz para a gente se tocar qual é a função de Dante é que justamente que Lacan mesmo trabalhando gramática mesmo trabalhando lógica mesmo destacando a formalização está se opondo a como é formalizado e como trabalha a lógica da linguística não por um problema pela linguística senão para poder estabelecer o nosso sujeito ou entrando no debate ou a linguística e o Dante o que dizia toma frases a Lacan de Dante que temos a linguagem vulgar e a linguagem e a linguagem dos gramáticos é a mesma crítica que vai fazer a Piaget por isso se lembrem primeiro o discurso depois o metalenguagem as lógicas o pensamento se lhe queriam colocar a esse discurso mas Dante dizia linguagem vulgar o linguista trabalha sobre esse linguagem vulgar sobre essa estrutura só que isso aqui tentava reduzir o sujeito e produzia isto bom o que Lacan vai dizer então é que essa distinção entre a ordem gramática e a significação é imprópria sim vai dizer eu vou me poupar de de fazer toda a demonstração porque vai ser muito comprido e eu vou contar com o que vocês leram o seminário então vou me valer disso mas em algum momento é necessário alguém eu mesmo alguma outra pessoa poderia tomar o trabalho de demonstrar procurar como Lacan faz e poder demonstrar melhor isto mas me basta com lembrar-lhes que Lacan faz todo tipo de coisas para demonstrar que tem significação e que ele acha qualquer tipo de significação aí o Dijon que dizia que não tinha significação repara na letra na letra S daí na musicalidade das consonantes trabalha a posição anterior e posterior do adjetivo em relação ao sustantivo aborda as formas adverbais mil e uma coisa sim tudo para dizer que numa cadeia significante que seja gramatical sim se pode dar qualquer significação e uma cadena uma cadeia significante gramatical engendra uma significação qualquer ele disse eu posso fazer variar disse assim Lacan ao infinito está errado é um exagero de Lacan ele não pode fazer o infinito mas sim pode fazer variar bastante as condições de entorno de situação de diálogo de objeto de referente para fazer dizer o que ele deseja a essa frase e aí ele vai demonstrando isso e quer dizer entre outras coisas disse essa frase pode fazer pode ser uma definição do do inconsciente sim porque justamente dizer os pensamentos o inconsciente são pensamentos que dormem furiosamente sim pode tirar fauce já está tá bom não vou trabalhar mais mais que isso para que vocês saibam agora tudo bem ele faz esta demonstração para marcar uma primeira oposição com Chomsky entra no debate com a linguagem assim como Ben Riker o estabeleceu você entende não sei porque a gente recebe esse é o problema porque a psicanálise recebe o diálogo crítico da medicina avançada na evidência que não tem nada a ver com o nosso campo o significado da linguagem não sei porque nos criticam não sei porque nós damos muita bola com isso é o problema e não falamos nada nem debatemos nada com a hermenéutica de Riker com a ciência social com a linguística com a psicolinguística com o papel de jogo é muito significativo mas bom Lacan diz que pode fazer dizer qualquer coisa mas que isso está errado eu sei que vocês tinham vontade de colocar no seu instagram o inconsciente são pensamentos que dormem curiosamente deveriam acrescentar seguramente em nós isso seria até bom mas eu suspeito que poderiam ter acrescentado em alguém ou em um ou em eu tudo bem mas vocês poderiam colocar essa frase no instagram eu sei que vocês deveriam ter vontade disso porque é muito linda muito poética é marquetineira até com certeza teriam muitas curtidas e até talvez aumentariam a clientela mas é incorreto e é falso Lacan faz tudo isso para dizer você pode dizer qualquer coisa mas isso não é o inconsciente é falso poética mentir é incorreto tanto quanto a definição de Colette Soler que deslumbrou o espírito teatral de Guiné que a psicanálise é um pulmão artificial de um mundo que se tornou irrespirável há que dizer isso em pandemia é bom sim é falso está mal Lacan propõe outra via para definir o que é a psicanálise e o que é o inconsciente e a proposta é a via científica justamente nesse campo da linguagem nesse campo do sentido diferenciando diferenciando significação de sentido aí que vamos encontrar o que é a psicanálise e o que é o inconsciente ou tentar pelo menos é a via Lacan diz assim no mesmo seminário seguir essa via a metafórica a dele que tinha dito qualquer coisa qualquer significação sobre uma frase gramatical seguir essa via a metafórica oculta o que temos que cernir de forma mais apertada vocês me permitam dizer que apertada é precisa confiável científica a distinção entre significação e sentido temos que cernir de forma mais precisa a distinção entre significação e sentido isso propõe Lacan e os psicanalistas poesia pura pulmões artificiais bom então para fazer isso de forma precisa vai trabalhar todas essas relações com o significante ok aí antes de passar ao slide de passar a trabalhar minimamente isso quero destacar o seguinte que é um problemão que não é muito claro Lacan eu tentei fazer o máximo compreensível não por uma questão pedagógica eu mesmo poder entender de que está falando Lacan e como ele trabalha essa via para distinguir significação e sentido não é bastante fácil de fazer Lacan está muito claro aqui mas é possível várias leituras que e o central que me parece como ponta de partida para poder entender alguma coisa é reconhecer os elementos e as oposições com as quais Lacan vai trabalhar ele vai fazer os elementos são significado significação e sentido referente e a oposição vai ser entre sentido ou non-sense e significação ele vai ubicar como referente o significante vai dar três formas de referente onde vai distinguir significado significação e sentido o significante como referente o mundo real estruturado pelo significante onde introduz denotação e conotação ou seja uma forma do significante isso também é um segundo referente uma segunda forma do referente e o terceiro é o desejo como referente e a oposição será sentido significação esse sentido Lacan o trabalha como non-sense que não sabe como dizer porque é difícil aí temos o problema da linguagem não sabe como dizer ele recorre ao inglês mas não sabe mesmo assim como dizer que não é a mesma coisa com a qual ele iniciou debatendo com Schonsky de não-significação ou seja a oposição de Schonsky era significação gramatical não-significação e Lacan diz esse não-sense que vai opor a significação não quer dizer sem-significação ou não-significação utiliza para que a gente se toque dessa distinção complexa o par francês a ambiguidade do par francês que quer dizer tanto negação ou seja não-significação negação ou não-alvo e também quer dizer passo então o que Lacan está iluminando aqui é a oposição sobre algo que passa e algo que não passa em oposição à significação o exemplo referente empírico que dá é o bits freudiano o xixe e depois o que ele faz é outra operatória assim não fundamentada no princípio mas é bom saber o que Lacan faz é encarnar esse sujeito que Lacan definiu como o buraco na linguagem ou a perda que se produz pela linguagem se dar conta de si mesma ou então Jesus logo sou então sou esse sujeito diz Lacan está encarnado no sentido no nonsense então agora a oposição se ele encarna o sujeito esse buraco essa ausência non-sense é non-sense significação essa seria a partir desse esquema que me parece que podemos avançar num terreno bastante complexo e ainda inacabado digo faltam elementos faltam relações então vamos devagar do santo de barro bom então vamos nas fórmulas aquelas que indiquei na primeira citação com a qual eu apoiava as diferentes formulações deixa ver se eu consigo ver as fórmulas aqui temos em cima três três fórmulas significando a primeira na esquerda significante significado a segunda que está no meio em cima dois significantes com dois significados embaixo a flecha que faz indicar que esse outro significante é o referente o bucle significante entre esse um e esse dois que eu coloquei aí essa é a única fórmula que não está no seminário doze nessas primeiras quatro aulas mas que eu introduci para mostrar o circuito se vê melhor que na fórmula que está embaixo à esquerda que também está a flecha circular mostrando o circuito mas esse um e esse dois mostra melhor o circuito da significação seria aí e a última fórmula vamos trabalhar um pouco é sobre isso que Lacan tentará estabelecer as similitudes que temos com o campo da com as disciplinas que trabalham em relação ao significante e as diferenças e o problema do sujeito o problema de nossa diferença bom então Lacan vai partir do que todo mundo já sabe mas que poucas vezes se entende menos a um menos ainda se prova ou menos ainda se comprova se demonstra que é que o signo de Lacan representa algo para alguém e o significante representa um sujeito para outro significante parte dessa diferença todo mundo diz ok o significante representa um sujeito para outro significante mas ninguém prova e tomamos como dogma e Lacan diz nesse seminário mas deve haver provas abundantes disto diz assim percebam a rigorosidade e o carácter científico deve haver provas disto e no caminho de provar isto tentará justamente fazer essas diferenças e trabalhar e trabalhará a grande questão do referente sim então o que vamos tentar fazer é como Lacan demonstrar como Lacan tenta provar dar provas de que um significante representa o sujeito porque não é tão fácil e vou adiantar o que para mim foi um machado da minha própria relação ao dogma ao qual fiquei muito feliz prefiro que fiquei menos dogmático e me abriu uma série de perspectivas teóricas e também clínicas não sempre a relação de um significante com outro significante representa um sujeito bom então na primeira fórmula sujeito significante sobre significado Lacan vai dizer que há que conceber nessa relação que pode existir um significado sem sujeito e aí poderia ser o terreno o campo da psicologia ou de outras disciplinas onde se estabelece um significante uma relação referente com um significante ou um significante como referente mas o significado não tem relação com o sujeito não representa o sujeito por exemplo doutor doutor estou muito ansioso estou comendo muito o que será a pandemia doutor doutor sonhei com um guarda-juva que é bom que significa tal coisa esse campo é sem sujeito na segunda fórmula do meio na direita Lacan diz que mostra que o significante tem como referente outro significante é a flecha que marca tem a dupla significante dois significantes sobre dois significados com uma flecha que diz que indicaria esse carácter meio por fora temos que perguntar o que é esse fora é um outro significante que em relação a essa dupla funciona como referente e aí se articula a relação da significação e é por onde Lacan explora o problema da significação é muito problemático porque a definição que dá Lacan aí é problemática e Lacan diz o referente é o real isso é para nossos amigos nossos amigos os pós-lacanianos um oásis e nós estamos todos encaracolados mas ele esclarece um pouco porque é oscura a formulação o referente é o real mas não como massa bruta e escura se não como estruturada isso que me parece estar dizendo com essa fórmula a estrutura significante a relação de dois significantes com esse referente que não deixa de ser um significante porque Lacan coloca no real como uma estrutura e não como uma massa escura indiferente mas como uma certa estrutura e aí diz nessa massa escura nesse real é o significante de qualquer maneira que vemos aparecer como referente só que acrescenta um problema que não vai trabalhar de uma forma tão clara que aí nessa flecha tem dois usos desse referente desse significante como referente uso denotativo e connotativo denotativo o precisa como relação biunívoca e a connotação mais da ordem do conceito mas não entra muito mais que nisso só está na página 20 da aula 1 mas o que ele vai estabelecer aqui é que não há instância válida da significação que não faça circuito rodeio pelo referente ou seja para que haja significação tem que haver um rodeio um circuito por esse referente aí estabelecido como significante por fora desses dois que pareceriam ter certa agrupação esse circuito esse rodeio eu preferi marcarlo com na terceira imagem a última da cima à direita com esse espiral desse bucle significante não é como sempre se demonstra mas vocês verão porque introduzir isso mais na frente vocês verão porque introduzir essa fórmula que é a alienação separação do seminário 11 e já chegaremos a isso agora na que está na esquerda no quadro na parte de baixo na esquerda do quadro vocês veem que ele mostra esse circuito essa última parte do circuito com a flecha para evidenciar que sobre esse circuito de retorno de rodeio da significação sobre o referente que é um significante mesmo que esteja na massa escura do mundo real o que se produz o que destaca Lacan é a barra a barra entre significante e significado mas não como um simples obstáculo disse Lacan mas como uma interrogação aí você tem um signo de interrogação então nesse circuito entre um significante e outro como referente que engendra a lógica da significação o circuito da significação disse existe a barra que não funciona apenas como obstáculo mas como interrogação sobre o circuito de retorno mas não é apenas isso porque isso quer dizer é outra coisa é outro efeito do significante e este é meu achado que fiquei contente que quero compartilhar com vocês que esse é o efeito de significante essa barra essa interrogação esse é outro efeito do significante outro efeito daqueles que as outras fórmulas que estão aqui apresentam esse é o outro efeito sobre o qual se pode dizer sim com provas com certa precisão de que representa o sujeito que faz efeito de sentido de non-sense os outros não e essa é a dimensão então de nosso sujeito da psicanálise e aí Lacan diz que temos que ter sempre diz assim temos que ter sempre amarrado o referente desde o ponto de partida temos que ter amarrado o referente porque se não acontece que se não temos amarrado o referente se lembra que há três formas do referente nessa fórmula sim se não temos amarrado o referente ou não sabemos qual é o referente ou a depender de que referente tenhamos amarrado se Lacan pode suceder que o significado venha a se aderir a qualquer efeito de sentido para mim você pode dizer melhor me parece dizendo que o sentido pode se aderir a qualquer efeito de significação me permito corrigir a Lacan parece que assim é mais mais claro mais preciso sim mas não importa tanto isso depois a gente vai ter vamos ter tempo no ano todo como para quebrar a cabeça com isso mas o que eu quero mostrar aí é o referente sim porque a experiência analítica de Lacan também não é a indagação do oceano infinito de significações não é todas essas significações que Lacan mesmo fez surgir da frase gramatical de Shomsky sim é a experiência do analítica é o efeito de sentido desse non-sense desse pa-sense sim e que se produz quando mudamos o referente quando já o referente não é esse outro significante opaco no real nem esse significante isolado do significado se não quando se muda o referente a partir da introdução da barra do efeito significante da barra da interrogação aí se muda o referente e na última fórmula embaixo à direita vocês têm acho que é a última aqui não estou vendo deixando ela sim é essa vocês têm que a partir da interrogação a partir do funcionamento da barra como interrogação a essa significação que retorna sobre si mesmo sim é que pode se produzir um outro referente pode se amarrar um outro referente que é o desejo essa última fórmula me parece que se pode ler é a proposta que eu faço se vocês têm outra leitura vamos a a debater é que aí justamente aparece a D do desejo a letra D do desejo entre um significante e outro sim e utiliza Lacan como referente sim já não será referente da significação porque o referente da significação era o segundo significado se não será referente do sujeito então para dizer um pouco mais organizado agora a barra que funciona como interrogação sobre o circuito de retorno da significação produz outro efeito significante habilita outra dimensão que faz surgir o desejo como referente e assim permite passar o efeito de sentido o sujeito encarnado no non-sense e permite não passar a significação a completar sem si mesma então para que mude o efeito do sentido tem que mudar o referente já não é o significante é o desejo em outro lugar ou aí outra página logo já pode tirar a fauce acho que já estou terminando vou utilizar mais essas fórmulas Lacan diz que esse efeito de interrogação essa barra também funciona como refus como rejeição recusa outra vez para assinalar que impede o circuito da significação que recusa que a significação venha a significar é o que vocês me imaginam fazem todos os dias na análise quando alguém apresenta uma significação que se fecha sobre si mesma e que vocês interrogam se vocês praticam associação livre não vão para lugar nenhum porque se fala se fala se fala ou vocês interrogam ou vocês iluminam onde a própria fala produz uma interrogação às vezes a própria fala produz a pessoa faz é eu disse isso mesmo isso que maluquice outro dia uma paciente me disse isso mas isso Martins é uma maluquice dela mesma fiz algumas intervenções mas isso é uma maluquice ok outra maneira de entender e essa é a tradução que eu vou propor pelo menos que eu mais gosto não porque seja fiel fiel à literalidade do nonsense sino porque me parece que é que melhor responde à estrutura analítica que o nonsense aquilo que não é significação aquilo que rejeita a significação que se fecha sobre si mesmo é o absurdo é o que essa minha analisante dizia como maluquice sim e é o que o absurdo percebam que está muito próximo do que Lacan coloca como referente para falar sobre o nonsense que é o bits o xiste freudiano o xiste é um absurdo passa alguma ordem do sentido do absurdo e pensem no mínimo exercício de como é utilizado na prática social no laço social o xiste geralmente o xiste é utilizado naquelas situações para rejeitar uma significação que se impõe em si mesma que se tenta completar geralmente o xiste tem alguma coisa de rejeitar que a fala o significado vai para algum lugar por isso quando algumas pessoas isso acontece com os adolescentes não sei como vai ser agora mas na minha época quando era aluno a gente fazia muitas brincadeiras e a professora ficava super puta da vida porque queria explicar a significação da história da Argentina não sei o que e a gente fazia brincadeiras com isso encontrava maneiras de fazer xiste piadas e de interromper essa significação e passar outra coisa que o nosso gênio social identificou bem dizendo bom na brincadeira sempre alguma coisa de verdade se passa sempre algum absurdo algum inocenso passa interessante então percebam que não é como o umismo do post-leucanismo o pretende trabalhar que não há sentido que não há verdade que não há significação nenhuma que só é o gozo do corpo é tudo o contrário é a falha que se apresenta nessa significação que se apresenta se fechando sobre si mesmo para passar um sentido não senso um pan-senso para que não passe outro e para terminar então tentar ver se eu consigo passar a ideia ou conseguir passar a ideia me parece que Lacan dá uma pista ele está tudo meio embolado também bastante escuro para formular essas ideias e Lacan disse isso que estou fazendo isso que acabo de apresentar para vocês é uma nova acentuação do que já tinha formulado o ano passado seja no seminário 11 e em texto oposição do inconsciente sobre o processo de alienação ou seja processo de alienação que então é processo de alienação e separação Lacan disse que tudo isso que estamos tentando falar sobre o nonsense e a significação e os referentes e tudo mais é uma nova acentuação uma nova maneira de trabalhar no que naquele momento trabalhou como alienação e separação e rapidamente alienação e separação justamente é a constituição do sujeito inconsciente do sujeito do desejo por essa lógica que é simultânea entre alienação na linguagem e aí você tem o recobrimento o sujeito para existir deve falar logo sou então quando disse fica recoberto naquilo que diz na significação da linguagem alienação e separação todo o mesmo processo circular aí por isso tinha colocado entre esse um e esse dois a lógica circular e separação se produz pelo desejo do outro e essa é a constituição do sujeito do seminário 11 agora está dizendo a acentuação seria na alienação do circuito significante esse um e esse dois como mínimo que engendra uma significação alienante do sujeito alienado no outro se separa e tem a segunda parte mas é sincrônica da constituição do sujeito mediante o nonsense uma falha dessa significação que antes tinha dito como desejo do outro por isso a letra D está acrescentando que o desejo do outro funciona como referente bom então dizer que nessa fórmula essa última fórmula onde coloco o desejo no meio Lacan está estabelecendo que a melhor escrita pelo menos que eu encontrei e que proponho no debate é a melhor escrita que tenta estabelecer pelo menos nessa época do problema da cientificidade do sujeito porque ele mesmo diz que essa fórmula ainda não consegue se ele dizer que essa fórmula ainda tem algo de aforístico de dogmático de genérico de escuro não é completamente válida para situar o sujeito do desejo em relação à função da linguagem ele diz assim com como parece que temos a escrita da dificuldade do problema da cientificidade do sujeito ou seja um problema que se pode traduzir agora de todas as outras formas que eu nomeio hoje mas que a partir desta fórmula se pode traduzir como o problema em torno do desejo como referente e em torno da atopía do sujeito do desejo se do nonsense boom até aqui espero ter contribuído o problema martin tenho duas perguntas para te fazer primeiro parabéns pela sua apresentação eu achei uma apresentação muito completa e bem rigorosa a respeito da questão do sujeito que você aborda a partir do seminário 12 eu achei muito interessante para a gente pensar esse conceito e esse estatus de cientificidade então parabéns eu quero te fazer uma pergunta primeiro eu acho a primeira totalmente irrelevante você pode até não responder a gente pode debater depois é que em algum momento você toca em uma situação que me chamou atenção normalmente não só no senso comum mas na maioria das instituições e pensamentos psicanalíticos a psicanálise é uma prática do individual então ainda que a gente atenda crianças e adolescentes a gente escolhe ali um dos dois como nosso paciente e você falou em algum momento sobre um casal em análise aí eu queria escutar um pouquinho mais sobre isso e a segunda pergunta seria quando o Lacan busca a significação naquilo que os gramáticos e os linguistas não estão interessados naquilo que vai além de uma estrutura de linguagem enquanto gramatical mesmo seria aí esse essa busca de um de um certo de um certo para além que não está na gramática e que seria mais do canto do real seria nesse sentido que Lacan reformule a pergunta vamos lá quando você retoma essa questão de que Lacan está interessado naquilo que os gramáticos não estão interessados na falta de significação mais especificamente a falta de significação interessa aos psicanalistas essa falta de significação que Lacan aborda em contrapartida seria uma forma de pensar o real na psicanálise pensando isso a partir da da teoria do significante seria essa a pergunta bom se eu formulei assim eu discordo da minha própria fórmula ou seja interpretação não a gente não vai entrar nessa mas não é que me parece me parece que Lacan não diz que os linguistas desconsiderem o que não se importam por essa o que está dizendo é que o que faz um linguista é uma formalização que leva a excluir isso mas de fato se interessam porque Chomsky trabalha sobre a não significação e sobre a estrutura gramatical não é que não se importa sobre isso sim e bom e no texto ele vai além e trabalha algumas coisas muito interessantes Chomsky eu não se introduzo aqui porque senão não terminamos nunca e Lacan me parece que também não vai por essa via mas então a primeira precisão é os linguistas se interessam nós também nos interessamos sobre isso só que cada um tem interroga esse sujeito numa determinada experiência ou num determinado nível essa experiência é interrogada esse sujeito num determinado campo num determinado nível a gramática diz Lacan poderíamos interessarnos e saber se isso é assim se atualmente é assim se concordamos com Lacan mas Lacan diz que o linguista consegue formalizar mas mesmo assim que lida com problemas Lacan reconhece que lida com problemas dessa não significação e a torção que Lacan tenta estabelecer é dizer para nós é melhor pensável não como nossa unificação porque o sujeito que vamos procurar nós é esse buraco da linguagem que é introduzida pela psicanálise pode trabalhar no seu campo sem isso haverá que ver se pode não sei aparentemente sim mas Lacan diz é melhor pensável aquilo que ele descobriu aí é melhor pensável para nós porque Lacan diz se entende a similitude porque Lacan diz ah isso que nós também acontece com nós é uma leitura de Lacan uma reformulação de nossa experiência um freudiano jamais diria isso isso não acontece com nós nada o cara está com muita pulsão de morte e acabou assim não vai reconhecer isso mas Lacan diz não isso acontece também nas estruturas gramaticais do que passa o que não passa o sentido e aí me parece que é a proposta e que o real aí é um problema mas vamos dizer assim o real está aí não sei se esse é o real se podemos dizer esse é mas o real está dentro desse bucle não está fora não é o referente escuro que está por fora e tanto é assim que coloca e esse é o problema não só isso que o seminário 11 está mais fácil dito não podemos colocar o real fora e dizer é o cérebro isso que você está me dizendo essa atrapalhação toda é o cérebro temos que colocá-lo dentro e Lacan diz o coloca entre os significantes e como desejo esse ordem do real para a psicanálise está aí dentro todo o que a topologia tentará explicar dessa estrutura do real de dentro e de fora é para isso para tentar sarnir essa estrutura real agora depois aí trabalhará o objeto A acrescentará o traço cenário aí é difícil começar a dizer esse sabe assim como nominalista esse é o real mas está circunscrito por aí sobre a outra pergunta não sei o que você quer ouvir sobre o casais mas a mim me parece que é é uma prática que alguns analistas atentam de casais basicamente seria é possível pensar esse sujeito que a gente defende em uma análise de casais eu acredito que sim mas ainda acredito não tenho como formular e como tenho como formular não tenho como provar por incapacidade própria teria que pensar mais e debruzar-me sobre o tema nosso sujeito está entre então também nosso sujeito não é o indivíduo e a criança está entre analista e analisante está entre significante e significado aí a pergunta a se fazer é em quantos parletres em quantos falaceres podem se introduzir esse entre e perceba que aí também nós vamos ao campo de até onde a intervenção analítica o espaço analítico pode funcionar de que entre entre um grupo há psicanálise de grupo temos que ver como funciona e então em uma cidade pequena aqui no meu barrio que não tem muita gente em Santo Antônio em Brotas já ele entre é mais complicado bom como se dá em términos formais eu diria é possível porque entre então essa fala entre se pode em términos experienciais não sei se é possível não sei até quando você entende porque tem a possibilidade formal e depois tem as condições experimentais eu também posso fazer uma análise com uma pessoa mas se a obra aqui no meu barrio não termina nunca não vou poder fazerla por condições experimentais porque está com um taladro faz um ano e meio e não escuto nada eu grito aí teríamos que pensar essas coisas mas é para pensar não tenho Martim o que me chamou atenção no que você diz e contexto é que tem um momento logo depois na página 62 quando o Lacan ele vai dizer que a questão da iluminação das partes ele usa a questão do espelho para dizer como os psicanalistas se enganam logo depois desse pedaço onde ele trata de um engano o que você diz todos nós nos enganamos o Lacan diz que nós nos enganamos enfim isso de alguma forma estaria vamos dizer assim como condição da linguagem logo depois ele vai dizer assim vai falar sobre a língua que uma língua prende-se a uma folha de papel grande assim com a lista de seus fonemas e pode-se exatamente continuar a tentar conservar as velhas clivagens e dizer que há dois níveis na língua o nível que não significa são os fonemas e os outros que significam são as palavras me parece que essa questão da significação do que não passa está diretamente relacionada com os fonemas mas na segunda volta ali onde você não sei se é assim mas foi assim que eu entendi mas onde você localiza ali aquela segunda volta vinculada ao desejo inclusive assim acompanhando esse pensamento pra mim fica que o Lacan está propondo a partir daí uma outra metáfora ele até diz é de uma outra metáfora uma metáfora onde é essa volta né em torno do si mesmo que né acho que aí sim a gente pode pensar que se considera o real né se considera o real como vamos dizer assim fazendo parte da concepção do campo psicanalítico permite pensar o lugar da criação que me parece ser esse que você relaciona quando você coloca o desenho ali como o que está fora né ele diz que precisa ter um elemento extra como suporte de um discurso e parece que ele fala isso também pra situar esse sujeito né da psicanálise é que eu te ouvindo eu achei muito bom eu achei bem claro né teoricamente essa essa separação que você faz quando você traz os esquemas mas me parece que a questão do que que pelo menos que me chamou atenção é essa questão fonemática vamos dizer assim quando ele traz o caso do signorelli quando ele vai dizer que que não necessariamente se trata de um de um recalque mas como você bem diz uma supressão ali do nonsense isso vai completamente contra ao que Freud né propõe epistemologicamente eu contra não sei mas vai em outra direção o Freud ele vai falar de uma teoria do recalque ele vai vai caminhar nesse sentido né é como se essa teorização do sujeito já tivesse inerente a ela o real o real está implicado já aí né algumas coisas para para dizer eu tentei situar esse problema todo os elementos algumas relações como eu consegui fazê-lo e não entrar tanto me pareceu necessário fazê-lo assim nos caminhos que ele começa a andar porque ele começa a andar mas não termina de ser muito claro algumas coisas assim mas justamente isso que você introduz da lógica mais fonemática quando ele trabalha ele faz o que fica esquecido o que não passa aí trabalha mas isso já é dentro pelo menos assim eu entendi e o deixei para uma outra apresentação minha de vocês de seguir trabalhando no seminário isso já é dentro do trabalho dos nomes próprios por isso toma-se ignore ele trabalha como esquecimento e aí já é uma maneira que ela tem assim como tem a topologia de trabalhar o que passa o que não passa em função do nome próprio nessa falta e é muito interessante agora está dentro inclusive para poder entenderlo para poder carlo me pareceu muito mais necessário para mim primeiro iluminar o problema onde isso está inserido isso que você diz me parece que a gente deveria percorrer como o Lacan trabalha eu pelo menos vou estudar dentro desse problema dentro desse nocentes dessa barra como ele vai estabelecer esse nome próprio que discute com os linguistas assim como discute porque aí o que vai introduzir é outro problema do referente mas aí estaremos avançando muito não está não sei se pode seguir que é ele discute a questão da denotação e da conotação do nome próprio e dizer não me lembro quem se Gardner ou não sei quem ele chega a dizer que o nome próprio na via da denotação é o Dat é isso isso bom então isso é o nome próprio e é interessante porque teríamos que pensar como se pensa o nome próprio dentro de nossa de nossa comunidade aí até onde cheguei nos quatro capítulos ele o diz como recobrindo a falta e trabalha sobre a trabalha sobre a conotação e a denotação haverá que pensar ele disse efetivamente não está com o recalque porque o que está tentando introduzir é outra lógica da significação e do que passa e do que não passa não pela via do recalque está trabalhando com outras referências aí para entender me parece como contexto geral não veja só um pouquinho é que assim quando ele está falando do Gardner é isso mesmo ele está dizendo assim que teria uma função quando não teria uma função mas teria um assunto referente aos nomes próprios que os linguistas tomam que estabelece algo como um erro consumado evidente aparente como algo estabelecido que é necessário para que haja para que essa estrutura toda se estabeleça pelo menos é essa questão da denominação ele diz que o engano é o psicanalista achar que o fato da nomeação ser arbitrária é por si só suficiente e não é não é por aí é exatamente isso que talvez desencadeia toda a possibilidade da estruturação de um sujeito aqui como esse aqui proposto não sei eu não me meti com isso porque o coloquei na minha leitura como um elemento que era era a tentativa de Lacan de responder ao problema um dos caminhos e eu preferi pensar primeiro qual é o problema então não entrei por aí e também vislumbrei que não estava muito bem definido e que ia fazer pelo menos para a minha leitura que eu ia fazer nas próximas aulas então eu disse ok anotei todas essas coisas e digo bom vamos ver como siga reformulando as coisas mas sim agora outra coisa que tua apresentação também me trouxe aqui aqui nos outros escritos quando ele diz sobre esse seminário quando ele faz um resumo sobre esse seminário problemas cruciais para a psicanálise me suscitou eu achei interessante porque quando você traz a questão da histérica que as histéricas possibilitam um engano possibilitam que é diferente do sujeito da ciência diferente do código o Lacan ele vai falar que o psicanalista exige da estrutura de um ser em questão e o ser aqui nesse caso seria um saber sobre o sintoma e isso perpassa também principalmente esse capítulo 3 e esse capítulo 4 de alguma maneira né fica bem que o sintoma fica fica meio essa questão do ser você diz assim logo sou tem algo de uma constituição sintomática aí como efeito vamos dizer assim né de toda essa problemática pelo menos é assim que eu entendo e ele diz assim diferentemente da ciência que ao invés de atuar que exige da estrutura que exige do ser em questão exige do código exige do pensamento como faz o código aí tem uma diferença bem clara assim entre o que como atua um psicanalista e como atua um cientista vamos dizer assim e nessa hora qual a dificuldade da ciência né em relação ao desejo veja uma pergunta excelente do seu trabalho mas acho que é uma pergunta que o Lacan faz bem todo talvez sabe eu acho que eu acho que é uma pergunta que parece que atravessa mesmo esse esse seminário né porque parece que há uma contradição ou a gente cai pro lado do código ou a gente toma a questão do sintoma ou a gente né pensa esse sujeito de uma forma mais estabelecida e aí a gente sai um pouco a gente cai mesmo mais na 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 concepção denunciada vamos dizer assim revelada pela histeria foi isso que eu pensei aqui diante de tudo que você fez talvez o único que vou aportar que há um duplo engano para o Lacan não está aqui apresentado de maneira clara não está aqui no seminário 12 nas aulas que estamos trabalhando um é esse que tentei estabelecer muito próximo da experiência da histeria mas não só na experiência da histeria é na experiência do inconsciente que se pode encontrar isso você entende quando alguém me diz eu tenho ansiedade você tem que buscar geralmente o que faz é buscar um referente fora dessa ansiedade ou seja um referente extra linguístico e às vezes você acerta ser um bom clínico e um bom diagnóstico diz evidentemente você tem isso que está chamando ansiedade porque há cinco dias que você não está dormindo e teu cérebro não está processando o nível de oxigênio ok você fez um bom diagnóstico da significação disso agora nos sintomas que nós trabalhamos não temos a possibilidade de fazer isso de fato é a queixa dos analistas que as pessoas fazem isso quando você tem isso e é por tal coisa e aí responsabilidade subjetiva não é teu só botar fora é uma enfermidade é uma doença nomeia né encontram um garante às vezes é às vezes é você tem que diagnosticar o negócio é quando se nós trabalhamos sobre isso ok então é outra coisa e isso que acontece está dentro da ordem da relação entre o sujeito e outro aí entendido tanto na transferência como tanto na relação social tanto entendida como estruturalmente entre o sujeito da linguagem e outro está aí então esse é um problema do engano porque você que o problema que os pacientes dizem eu não sei se isso é verdade o neurótico é aquele que te diz eu não sei se é verdade me parece que estou te enrolando aqui na Bahia você diz assim me parece que estou enrolando você mas a mim todo o tempo me diz sim eu escuto alguma coisa assim eu sou uma farsa eu escuto esse tipo de conclusão também então eu sou uma farsa como você pode como você pode saber sim bom a ciência procura em termos objetivos buscar saber eu amo muito vocês e como vai saber que ordem de verdade isso implica então bom a ciência diz bom vou fazer um teste com uma coisa para ver se vibrou a ritma que ele teve a respiração mas perceba que aí é um tipo de referente que inaugura uma série de significações nós estamos trabalhando sobre esse outro sujeito que é um da nossa experiência não está dizendo não está dizendo não existe a psicolingüística não existe a psicologia não existe não está dizendo nossa experiência a outra referência do engano essa está no seminário 12 a outra muito rapidamente é que é um engano do próprio psicanalista que Lacan diz que é o engano de Freud porque como Freud seguiu muito de perto a histeria teorizou a histeria e não teorizou o inconsciente isso não tenho aqui as referências mas acabo de fazer um trabalho com por isso pode-se entender essa reformulação de Lacan e por isso pode-se entender a maneira de que Freud entre outras coisas teorizava como teorizava porque seguia a experiência de histeria eu não quero saber disso é mentira é mentira sabe o recalque seguindo e perdendo-se na lógica da estrutura significante que era o sonho os xistes a psicopatologia da vida cotidiana que é o que Lacan toma como referente mais empírico do inconsciente percebam que agora quando ele tenta reformular que não é recalque senão que é um nonsense é uma falha no retorno da significação não sei o que toma como exemplo paradigmático o xiste aí também teríamos que saber essa é a minha hipótese tentando trabalhar a coisa Lacan que Freud entre outras coisas se enganou e se desviou de não seguir no descobrimento que ele mesmo fez sobre o inconsciente porque continua teorizando a histeria e o que me parece que muitas vezes fazemos nas análises psicanalistas em vez de teorizar e trabalhar quando a gente teorizamos determinados sofrimentos mal-estares não sei o que certas coisas meio assim é melhor não dizer assim diga melhor dessa maneira a gente já viu isso sei lá mas ainda tá do plan grande é bom Obrigado. Alguém quer dizer alguma coisa? Ok, então digo o último, se me aguentam, para precisar e fechar as intervenções. Pensando também para nosso modelo teórico e de aplicação clínica, se vocês querem assim, me parece interessante introduzir a ideia que não sempre o significante representa um sujeito. Que há uma dimensão, digo que nós analistas podemos trabalhar com significante e estaremos trabalhando com significação. Isso que Lacan diz, então, no retorno da significação, isso seria, me parece, o primeiro piso do grafo, seria trabalhar o circuito da demanda. Ou seja, não sair dessa lógica, porque teríamos como referente o segundo significante, o outro significante. Que é o que dizemos e repetimos o tempo todo? O significante representa o segundo significante. Encontra o significante, faz a preocupação, tem um sentido. Ok, mas se esse significante funciona como referente, não estamos mais que fazendo o que é interpretando em qualquer lugar. É o que Lacan fazia, dizendo que a frase de Chomsky, ele pode fazer, dizer o que ele queria. Interpretava como ele queria. E que é o que me parece que nos acontece, como analistas, quando levamos um caso na supervisão, ou para comentar, e todo mundo, interpretando muitas coisas, ou quando não sabemos o que interpretar, porque podemos interpretar várias coisas, ou nenhuma, ou quando interpretamos, 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 e o Padre diz, não, não. Mesmo que chega assim, mas não entra. Não, não. Faz parte da mesma. Mas pareceu fundamental, que então aí teríamos que incluir, Lacan disse, amarrar o referente desde o início. E esse referente é o desejo, não sei lá, não. Lo cual é um problema, porque é ausente. Não é o desejo que diz, eu quero. Então, como se amarra esse referente? Que faz ausência. Que permita passar a outro sentido, que é esse circuito infernal da significação, não permite passar, ou que impeça, que é esse circuito. Então, aí me parece que, quando ele coloca a barra, não como obstáculo, sino como interrogação, permite pensar o analista como interrogação. A intervenção do analista, interrogando, essa seria uma maneira prática de pensar, interrogando essa lógica de significante que engendra esse circuito de significação. interrogando, para permitir, dizer, se algo passa. O negócio é onde? Porque se você interroga o tempo, também você pode interrogar o tempo todo. Porque qualquer articulação gramatical de Lacan é uma significação qualquer. Então, aí é de uma, me parece, de uma precisão teórica muito interessante para pensar os problemas científicos, mas também para pensar, também, com uma certa rigorosidade na prática clínica, de onde interrogar, ou de onde escutar a interrogação que se faz. na própria Washington, se dizia assim. Se não é um analista que não gosta de intervenir tanto. Mas a interrogação me parece um dado aí. Certo rigor. Os pacientes, às vezes, fazem sozinhos. Vêm falando, vêm falando, para dizer alguma coisa, fazem silêncio. Faz um silêncio. Freud saia fazendo resistência aí e tal. Dá um soco. E o que? Você pergunta aí? Uma ideia, assim, um pensamento que, Freud fazia matalhão. Para mim, Freud fazia matalhão, assim. Estava lá atrás do divão, assim, matalhão, e você diz, diga, diga, fale. Mas é algo que justamente não faz com que essa significação, esse circuito de significação não consiga se fechar? Ah, não. O que fosse? Todo mundo, né? Sempre me fazem isso. As pessoas são uma merda. Não sei o quê, não sei o quê. Ui. Me lembrei que me deram um ovo de páscoa maravilhoso. Ui, ui. Bom, essa significação, pelo menos, fica interrogada. Isso acontece o tempo todo. A grande sacada me parece o referente que ela cante. A dele assim. Tem um problema científico. O referente... Mais sim. E como lhe dissemos que é o referente? Quando toda a ciência se diz, o referente é o cérebro, que eu consegui ver. O referente é a pandemia que está lá fora, que faz sentido com que você brigue. Porque, não sei se vocês viram, as pessoas agora dizem, estou brigando muito com minha namorada, com minha namorada. É a pandemia. Então, o referente é o referente aí fora, vai discutir. Vai discutir que isso... Como faz surgir que esse referente... Não é outra coisa, sabe? Como... Pode ser, é a pandemia. Não estou dizendo aqui. Mas muito... Imaginário, imaginarizado. Não me diga. Mas ter o referente está marcado por uma ausência. Então, é muito complicado poder articularlo em forma objetiva. Não só para que a psicanálise tenha um cérebro de bordo científico, inclusive para os próprios problemas com os pacientes. Quer dizer... E de onde você tira isso, Freud? A gente vê claramente o referente aí e o paciente dizendo... Não, não sei. Interpretação. Não estou entendendo. Isso aí, isso aí. Mas, bom. Uma nota, pode ser? Você é finisci? Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Um abraço para todos. Tchau.